No final da noite deste domingo, por volta das 23 horas, mais um registro de acidente de trânsito em Pato Branco, desta vez entre as ruas Edmo Belmiro Pastro e Arapongas, no bairro Planalto. O condutor desta motocicleta perdeu o controle da direção e caiu. Seate do Corpo de Bombeiros realizou atendimento ao motociclista, que ficou ferido e foi encaminhado a casa hospitalar com suspeita de fratura em um dos braços.